Acho que nem é mais 50%, é 60%, né? E aí você é um pouco mais que isso, viu? Porque eu fui lembrar, depois que eu vi o vídeo que a Poliana soltou, ela tinha soltado um pouco atrasado, a gente ia soltar mais atrasado ainda, quase 75%. Vamos lá. Como é bastante pergunta, não vamos enrolar muito e a Mari pode acordar a qualquer momento. Vocês já viram o vídeo com o Mari como é que é, né? Como eu não li muito esse ano, vai ser daquele jeito as minhas respostas. O Miquel leu menos livros que a quantidade de perguntas dessa tag. Eu vou responder 50% da tag de 50%. Vai que eu também não vou responder tudo, porque eu não estou por dentro de todos os lançamentos. Eu vou responder os lançamentos, porque a leitura dela tá em dia. Tá em dia não, eu vou mostrar pra eles no final do vídeo como é que tá a minha leitura ali, ó. Bora lá então, qual que é a primeira pergunta, Glaucio? O melhor livro que você leu até agora em 2023. Sem enrolar muito, não podia ser diferente, né? Vocês indicaram, eu acatei a sugestão de vocês e fiz a leitura. E eu gostei demais, e agora eu tô lá ficando porque eu não tenho continuação. Na verdade, tem o segundo, tem o terceiro. Pra quê? Ler o segundo pra ficar na vontade do terceiro? É igual o Lívia Ficula as Fé, você se deparar com o final do terceiro livro. Eu tenho continuação no quarto, a gente não lê inglês, né? Enfim. O melhor que eu li, um dos melhores, né? Porque eu tive que selecionar, foi Terra e Cinza, da Tiki Arrime. Não vou falar muito porque eu já falei em outros vídeos sobre ele, mas eu tava com alta expectativa sobre ele, sobre esse autor, sobre os livros dele e atingiu a expectativa. Eu amei a escrita dele, a profundidade, o livro por mais que trata, sei lá, de um conto de tão fino que é, ele atinge um fundo no nosso coração e ele consegue marcar a gente. Eu indico tanto para o Michael quanto para outras pessoas, você tornou um melhor e eu quero ler os outros livros dele. Segunda pergunta. O pior livro que você leu até agora. Eu não tive leituras que eu posso considerar ruins, assim, ó. Eu não tive um livro que eu não gostei de ler e não li tantos livros que eu consiga pegar e dizer que um foi pior entre tantos. Não, não tive. Nossa, você falou que quando você lê pouco, você acaba selecionando bastante. Eu já li quase o mesmo do ano passado. Quanto foi o ano passado? Nove, dez, por aí. Você continua assim, você... Ah, a sorte vai passar. Um dia de cada vez, superando. A carinha dele. O pior que eu li, eu vou deixar a fotinha porque tava na estrangeira de caída lá no fundo e se eu tirar, vai terminar de cair tudo, né? A gente não arrumou. Mas deixa eu ir pra outro dia esse assunto. Foi Drácula apaixonado. Eu não vou entrar em tantos detalhes, que é o mesmo caso aquele Drácula, meu amor. Sabe? Foi muito parecido. Pra quem viu os vídeos antigos, né? Na época que eu li, foi uma coisa, gente. Ó, por favor, parem de escrever recontagem de Drácula. Não dá certo. Já foi comprovado que não dá certo. Por favor. Eu vou... Você tá brava? Três, a melhor continuação que você leu até agora. A melhor continuação... Não lê continuação esse ano. Que pagode ruim aí, viu? Se vocês tiverem ouvindo, me desculpem. Não tenho o que fazer. Horrível. É uma das melhores continuações, porque eu li várias continuações boas, né? Mas foi Inomável, A História de Henrique, é o terceiro livro da trilogia As Damas Rebeldes. Foi o meu favorito, foi o melhor de todos, foi o mais divertido. Estou lendo poucos famosos de época esse ano. Preciso mudar isso. Mas teve outro também. O segundo da Faro, que foi... O segundo do Jogo dos Peões também foi muito bom. O segundo da As Imãs Bruxas também foi muito bom. Tô lendo continuações muito boas esse ano. Quatro. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? É, eu estou por fora do lançamento e eu tô na filosofia do ano passado ainda. Não vou comprar muitos livros agora, porque eu não preciso. Tem um monte de não lidos. Ela tá comprando muito... Ela nem tá comprando. E ainda vocês me dão livros e eu adoro, né? É claro. Mas assim, acaba mudando um pouquinho mais leituras. Então, eu falo pra Glaucia. Primeiro eu vou ler o que eu tenho aqui pra ler e depois eu compro mais. Ah, eu não consigo ser assim, não. Eu não deixo comprar livros. É claro que assim, você tem um histórico de ler muito, né? E quase zerou um período. Uma vez. É, exatamente. Então, pra você comprar e não comprar, sei que uma hora você vai ler. Agora eu, demora um pouquinho mais. Muito mais. Cinco. O livro mais aguardado do segundo semestre. Assim, são os livros que eu vejo que estão em pré-venda. Quero ler o da Paola, que está em pré-venda. Eu não li nem o segundo dela. E quero ler o terceiro. Quero ler também o Darwin, que vai sair. Mas também não sei quanto que eu vou ler. Só. Porque eu vejo que vai sair em você. Eu vou replicar a resposta anterior. Não precisa falar. Eu corto o trecho e coloco de novo a mesma resposta. Não, é muito grande. Seis, o livro que mais te decepcionou esse ano. Não, não. Eu acho que se eu tivesse um livro que tivesse me decepcionado, eu teria colocado, inclusive, como uma das piores leituras. Mas assim, você só se decepciona se você tiver a expectativa. A Glaucia se decepciona livro após livro. Por quê? Porque ela cria expectativa na mente dela. Com algum livro, em algum momento, a gente coloca expectativa em algum livro, achando que vai ser e... Eu não coloco mais. O autor não é obrigado a escrever do jeito que a gente quer. Eu colocava isso no passado. Ah, decepcionei. Não acontece mais. Ah, tipo assim, igual os segredos que guardamos. Assim, não é que eu tinha uma expectativa muito alta, mas ele, por se tratar de um livro histórico, eu achava que seria melhor. Eu não sei o que eu achava. Como ele é baseado na história do Dr. Divago, eu não li, mas assim, ele é baseado, então dá pra ter uma ideia. E eu já falei mil vezes nesse canal, eu vou repetir, não tem nada a ver com o pessoal, mas eu não gosto de histórias que ficam sendo construídas, sabe, através de traição. Aí o autor fica romantizando a vida da protagonista. Tá bom, tá bom, tá bom. Já explicou um pouquinho? Aí fica, sabe, naquilo, meu. Sabe, como se fosse certo aquilo. Não, gente. Não, não, não. Não só isso, mas assim, o livro, a protagonista se perde durante a história. Ela acha que ela fica tão desnoiteada da vida que depois tem hora que ela não sabe nem mais quem ela é. Não sabe nem onde ela mais está. Então, não sei se foi ela que se perdeu ou a autora que se perdeu, mas a história ficou perdida no meio do caminho. Então me decepcionei. Ele começou bem, mas foi decaindo. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Não poderia ser diferente, né? Um livro com poemas, eu acho que não poderia ter outra reação minha, não ser surpresa em ler e gostar da leitura, inclusive. Foi uma surpresa, sim. Pra quem não tem costume de ler, né? Exatamente. E deve ser esse aqui que eu coloquei. É porque eu não achei todos os livros, aí eu coloquei uma resposta sacaninha pra me colocar a foto, mas deve ser desse aqui. Para ser com amor. Eu já esperava que fosse um livro clichê, sabe? Mas ele me surpreendeu, porque o clichê dele me encantou tanto. É tipo um clichê meio de ponto de fada, sabe? Aquela coisa que a gente só encontra em filme. A gente já sabe o que vai acontecer. Mas ele me surpreendeu e ele se tornou um dos favoritos do ano. Vocês podem crer que ele vai estar no top favoritos no final do ano. Ele me surpreendeu e ele, ah, eu amei, gente. Eu amei a vontade de reler ele. De tão gostoso que foi. Por isso que as pessoas contam e escrevem o clichê. Porque tem que ler, né? Não. Tem o clichê forçado que, ah, tipo, a gente não aguenta mais ver. E tem aquele clichê fofo que, ah, eu tenho que falar que entrar no livro. De tão lindo que é. Um livro que você abandonou esse ano. Não foi... Não sei se foi abandonado esse ano, mas continua abandonado. Nossa, tá vindo do ano passado. Eu pretendo retomar. Passos finitos do livro que a Samara leu, a Guafa leu. A Samara terminou? Eu não lembro se ela terminou. Terminou. Terminou sim. Inclusive, ela falou que foi um dos leitores perfil. Ela gostou bastante. E mesmo assim, você não te anima a terminar? Me anima a terminar. Me anima a terminar, mas só que... Deixa eu colar em dia os compromissos que eu tô fazendo. Eu não vou dando livros, né, gente? Eu leio mais devagar. Eu tô reduzindo agora o meu ritmo de leitura. Igual eu estou relendo Os Miseráveis. Era pra reler com os mentos, né? Aí, gente, eu tava pensando. Eu não vou fazer mais leitura conjunto dos Miseráveis. Mas, no caso, assim, nunca achei que ser releitura porque eu já li. Porque no final das contas eu sempre fico sozinha. Eu achei que dessa vez o pessoal ia me acompanhar até o final. Mas eu não vou, não. Dele, não vou mais. A pessoa pode pedir o que for, gente. Eu vou ler sozinha ele agora dessa vez. Não dá. Por quê? Porque o pessoal me abandona. O livro é tão grande e ninguém consegue ler até o final. O pessoal tava tão animado no dia. Eu falei, não, o pessoal vai ler comigo até o final. No final das contas, todo mundo me abandona. Bom que agora eu tô lendo o meu tempo. Eu tô relendo o meu tempo. Enfim, não faço mais dos Miseráveis. Tá brava? Ficou errado. Ah, não dá, né, gente? Não dá. Tá vendo, mãe? Eu sou eu. Porque se eu não cumpro, eu não cumpro. Todos vocês. Tá vendo como que eu me sinto agora? Como que a Glácia fala que eu não cumpro as coisas? Aí, ó. Ah, mas desanima. A gente, sabe, abre projeto de leitura porque você espere e no final das contas vocês me deixam na mão. Desanima, sabe? Umas coisas. Desanima. É por isso que eu já tô pensando até bem antes de abrir certos processos de leitura. Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre que você conheceu recentemente. Eu já conhecia o nome, né, mas como autor e como leitor eu tô conhecendo ele agora. Aqui é o Márcio Carrasco. Eu li esse livro aqui dele. Nossa, achava que ele era mais velho. Ele é, mas essa foto não é de agora, não, né, Glácia? Não sei. Essa foto é bem antiga. Eu vi na Bienal que eu tava junto com a Carol Witt. Ah, você viu? Vi, ele tava lá. Valsílio Carrasco. Você nem me mostrou? Não vem com hipocrisia, não. Eu te falei. Você falou, mas eu não lembro de ter visto. Mostrei, a gente mostrou pra você. Eu não lembro dele nessa foto. Você vive o que você quer. No Bienal, eu não lembro de nada. Eu tava tão cheio. Você ainda respondeu alguma coisa, não lembro de que foi. Mas, enfim, é esse livro aqui. Eu não lembro dele, não. E o autor é o Valsílio Carrasco. Vida de droga. Uma autora que eu gostei muito de conhecer, na verdade, alcançou a expectativa que eu estava pelos livros dela, é a Jack Spotswood. Estou lendo, neste momento, o terceiro livro, que é... Esqueci o nome. A continuação dele. E eu amei. Gente, os dois primeiros livros foram bons e o terceiro está indo pelo mesmo caminho. É a trilogia que é boa do começo ao fim. Se eu tivesse tempo, eu até vou gravar um vídeo sobre trilogias que são boas do começo ao fim. Mas, como estou sem tempo, vocês podem pegar seu medo. Qualquer livro da Jack Spotswood, eu quero ler. Eu quero ler. A gente está reclamando rápido. Ufa! Tá, porque não dá. Samara, eu recordo. 10. O personagem favorito mais recente. Eu vou citar um personagem que você falou assim, Poxa, mas esse? Bom, se você ler o livro até o final, eu acho que você vai concordar que, acho que pela superação, pelo desfecho, embora tenha quebrado a cabeça o livro inteiro, eu acho que todo mundo merece a chance de um recomeço, né? É a Dora do Vida de Joga. Por que ela é a favorita? Ah, pela força que ela teve para ser superada. Ela deu muita mancada, fez muita cagada. Não foi alguém que você pode espelhar, que você pode admirar no decorrer de quase a história inteira. Mas, no final, eu acho que mostrou um pouco de esperança, né? Então, eu achei assim que foi bacana. Que bom. A minha vai ser a Kim do livro Kim Jong, nascido em 1982. Acho que o Miquel vai imaginar por quê. Eu vi o filme. Então, eu me identifiquei bastante com a história dela. Na verdade, eu e o Miquel nos identificamos com a história dela e do marido dela. E por causa disso, sabe? Da luta que ela e eu passamos diariamente para dar conta de uma vida de mãe, de uma vida de lar, uma vida de trabalhar fora, sabe? E pela identificação. Unicamente, que ela se tornou favorita. É como se fosse contando a minha história do Miquel. Não assim tão radical, porque como é cultural, tem algumas mudanças, né, Miquel? Lá, mas é... Experiência de vida. É, experiência de vida, pelo que estamos passando no momento. Onze, o livro que te deixou triste nesse primeiro semestre. Que respondi a sua? Deixa eu ver se tem... Vou respondendo. Enquanto o Miquel eu vou respondendo. Antes de partir, do Charlie Donnelly, mas ele me deu triste, não, assim, de decepção, algum fato, mas porque a história é triste. E quando você chega no desfecho, eu não sou de chorar literalmente, mas fica com o coração apertado. Você acaba o livro com um sentimento triste. Miquel, não é nem esperança por causa do desfecho, é realmente um sentimento triste. Eu não lembro. Gente, o que aconteceu? Oxe, o que é antes de partir? O que é o livro branco? Ah, não estava na minha coisa aqui, ó. Ah, então eu não notei, não. É verdade, eu li ele com... Então você leu 10 livros. Tá vendo, você vai contando minhas leituras aqui? Ah, não, tá aqui sim, antes de partir, você leu janeiro. Ô, gente. Você leu janeiro e fevereiro, tá até aqui. Eu não vi. Ah! Você vai acordar só aqui. Não vi. Não considerei ele nas minhas respostas, não. Não sei como você não colocou em 1984 em nenhuma resposta. É um livro realmente triste. É, não tem como, assim, o final, por mais que tenha resolução para um dos personagens, mas eu não tenho um sentimento triste no final, porque não tem jeito. é uma história triste. O livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu sou igual o... Como é o nome do pai lá do Coragem que é uma covarde? Edmundo? Não sei o nome dele, não. Não sei, eu sou rambugento, ranzinho. Ah, tipo, o que você gostou? Eu acho que... Nossa, o Miquel, eu só levo livro pesado. Agora que eu tô lendo, não tem nenhum livro que te deixou feliz. Eu não posso ser feliz com tragédia? Então o Carl te deixou. Eu... Eu acho que esse livro de poema aqui, acho que é... te causou boas sensações. É, eu fiquei feliz por ter gostado desse gênero. Eu acho que eu fiquei até, de certa forma, satisfeito e contente com... Apesar de ser histórias crises, né? Mas acho que no caso desse livro, é particular. Não é desse jeito. Se você pegar outros poemas, talvez você possa não gostar. É que esse realmente... Exatamente. É, mas eu fiquei feliz por ter dedicado meu tempo a essa leitura e ter conseguido... Encontrar um livro desse gênero que tinha em tua casa. Exatamente. Bem, pra mim, eu vou repetir, para si com o amor, pra quem viu meus stories, gente, eu fiquei tão feliz com acabar esse livro, eu acabei com um sentimento tão bom, sabe? Que parecia que o mundo era perfeito naquele dia, era a cor de rosa. É uma leitura que me deixou com um sentimento muito, muito bom. Fiquei muito feliz com a leitura dele. Tinha muito o que falar. Gente, esse livro é muito gostoso de ler. Valeu, próximo. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2003. Então, a única adaptação que eu lembro de ter assistido e pra mim que foi muito boa, eu vou repetir, que é a 15 de um ano nascida em 1982. Que eu lembro de ter assistido. É, eu achei o filme bem parado. Não, o filme é parado. Não é um filme de fantasia, não é um filme de espécies especiais. Mas ele foi muito bom. Tem na história, sim, mas só que... Dá pra dizer que foi a melhor adaptação de... Não, não foi. Mas acho que foi uma das pós-adaptações que eu vi. Eu não lembro de ter assistido outra, mas eu gostei bastante. O filme também foi... Passou o mesmo sentimento do livro. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Feras e Belas, Contos Perigosos. Foi o livro que eu ganhei da Ferfer, no aniversário. Assim, ele é todo fofinho e ele é cheio de gravuras por dentro. Agora não aparece nenhum, ó. Aqui tem umas gravuras coloridas tão bonitas. Agora aparece só as branca e preta, ó. Ele é todo lindinho. Acho que foi um dos mais bonitos que eu ganhei esse ano. Então, você vai fazer fofinho. É este. Eu ganhei dois livros recentes aí que estão aqui e eu gostei da capa dele. Olha a capa que você acha bonita. Depois eu vou falar da minha. Não, esse aqui é a capa bonita. Dá uma olhada. Ó, olha só. Esse detalhe aqui do vestido dela. Ó, você pega aqui o vestido dela. Aí no vestido dela tem as montanhas do... É que na verdade essa capa é bem minimalista, né? Eu gostei. Inclusive da paleta de cores da capa. Agora esse aqui... Na verdade, assim, foram os últimos livros. Esse foi o livro que eu peguei que estava mais fácil aqui. Tem outros também, né? Mas, enfim. Esse livro aqui eu achei, assim, os detalhes internos que eu li, assim, bacana. Dá e sai, né, gente? Tá caindo um monte de coisa aqui. É claro que você tá aqui. E um deles eu acho que eu vou ler agora. Tá ganhando, não tá, Glaucia. Qual dos dois tá ganhando? Pachinco. Inclusive os dois estão em votação e os dois estavam disputando bem. Estava encerrado. O Pachinco tinha começado, depois o Adam Santiférez passou, agora o Pachinco passou. Se ninguém mais votar, tá falta de gente pra votar, mas nem todos votam, né? Aí vocês vão falar, ah, mas que votação, gente? Esse é pros membros, fechado pros membros. É a leitura exclusiva fechada com eles. Se você quiser participar, veja as opções aqui embaixo e torne-se membro e acompanhe com a gente. Inclusive, tá tendo um desafio no clube dos membros, vai valer 200 reais em livros ou um vale-presente. Ai, que delícia! Amara, acordou? Acordou. Vai falando aí pra ele tudo isso. Então, vai durar mais ou menos uns três meses. O Mikkel tá soltando três desafios mensais. Amara, acordou. Ainda bem que tá acabando. Três mensais e no final disso vai ser um vale-presente de 200 reais em livros. Dá tempo de participar ainda. Quem quiser correr, né? Não sei como que vai ser, pega as perguntas atrasadas. Traz ela aí, né, Mikkel? E por fim, pra terminar, quais vezes você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Isso eu vou mostrar para vocês. Eu acho que ela só acordou por causa do calor, ó. Só que tá fora, ligado? Coloquei, mãe. Eu tinha colocado 24 porque na hora que tava frio. Nossa, pode ir. Ai, judiação. E esses são os livros que eu queria, ó. Eu coloco. Olha isso. Ai, que eu coloquei. Que é a minha cola do Scooby pra mim gravar a tag. E esses aqui são os livros que eu preciso ler até o final do ano. Que é o que eu estou lendo do momento. O que você precisa ler até o final do ano, Mikkel? Eu preciso ler o que eu quiser ler. Você quer ler? Nenhum especial? Não sei. Cheio de macarrão. Cheio de macarrão. Dá tchau pro povo, Mari. Acabou já? Só essa pergunta. Dá tchau pro povo. Tchau. Dá tchau. Aqui, Mari, dá tchau. Cheio de macarrão. Dá tchau, Mari. A lágrima no olho, ó. Vai, vai com a sua mãe, vai.